Nesse momento tem uma pessoa da tua família precisando muito de você. Essa pessoa não diz a você porque não tem coragem, mas nas orações dela, ela pede a Deus para Deus abrir os teus olhos e ver o quanto ela está precisando de você. Essa pessoa tem clamado por ajuda e ela sabe, dentro do coração dela, ela sabe que só você pode ajudar. É sangue do teu sangue, está precisando urgente de você e eu quero orar para Deus abrir os teus olhos. Deus, você ama essa pessoa, você sabe que essa pessoa realmente é importante para você e quando você perceber que essa pessoa está precisando da sua ajuda, tenha certeza que Deus vai te dar a estratégia certa, Deus vai te dar condições para você ajudar essa pessoa. É alguém da tua família que você ama muito e você vai abrir seus olhos depois da oração que eu fizer e vai enxergar quem é essa pessoa. Coloca o teu nome aqui e se você já percebe quem é, coloca o nome dessa pessoa que eu também quero orar por ela. Eu vou orar por você e vou orar por ela e com certeza Deus vai fazer eu trabalhar e vai resolver o problema dela. Coloca o nome dela, o seu, siga esse vídeo para fazer parte das minhas orações e aperte no coração para fortalecer.